Esse é o Ancapsul e nós vamos falar sobre a dolarização do Milley, que está acontecendo. O Milley está fazendo a dolarização da Argentina, mas de uma maneira bastante simples, com um truque bastante simples e bem paulatinamente. Isso é uma coisa importante da gente analisar, porque é o que eu falo sempre para vocês. Nós libertários temos uma visão de mundo, de cada vez um mundo menos dependente do Estado. Mas se você é um político libertário e quer implementar uma dessas medidas, tem que tomar cuidado. Entrar na presidência e falar, está extinto o Banco Central, fechou o Banco Central. Isso vai gerar um caos enorme. Então, o que o Milley está fazendo é a coisa correta. Vamos entender esse truquezinho do Milley para implementar a dolarização na prática. Essa notícia foi sugerida por irmão gêmeo do Peter de Campinas e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, olha só que coisa. O Milley prometeu, entre várias coisas lá na Argentina, que ele ia acabar com o Banco Central argentino. O Banco Central argentino é quem imprime o dinheiro, quem cuida do peso argentino, que é uma moeda fracassada. Vamos combinar. Se o real está ruim para caramba e o real está muito ruim aqui no Brasil, o peso argentino está muito pior. Anos, resultado de anos e anos de políticas populistas da esquerda lá, dos kirchneristas, dos peronistas, do pessoal lá que tem aquela ideia de que pode imprimir dinheiro que não tem problema, imprime mais dinheiro aí que não tem problema e não sei o que lá. Pagar a dívida externa. Não, não vamos pagar a dívida externa não, porque eu não sei quem é que pegou esse dinheiro emprestado, não sei o que lá. E aí a pessoa se ferra porque o país acaba tendo que pagar mais caro ainda para pegar dinheiro emprestado. Enfim. Políticas populistas que parecem uma boa ideia na cabeça da esquerda, mas que acabam dando merda. Qual que é uma maneira fácil de você resolver esses problemas? Você acabar com o Banco Central. Reconhecer que o seu país não tem capacidade, não tem maturidade política para gerir a própria moeda. E isso não é uma alternativa tão ruim assim. Tem vários países que já funcionam dessa forma. Por exemplo, o Equador, El Salvador, são países que usam o dólar, usam o dólar americano. Não tem Banco Central, não tem a própria moeda, não emitem a própria moeda. Existem outros países em que, embora tenham a própria moeda, a moeda é tão pouco usada que o pessoal praticamente nem se importa. É o caso do Paraguai, né? Também no Paraguai se usa muito dólar, se usa real também, se usa qualquer coisa. Menos o Guarani, que é a moeda oficial deles lá, né? E tem outros países também que são assim, que até tem moeda nacional, mas é quase simbólica. Ninguém usa na prática, usam outras moedas. Tem um outro grupo de países também que abriu mão de ter o Banco Central, que é o pessoal da África, que usa o franco africano, o CFA. Que era o antigo franco francês para a África e passou a ser a moeda adotada por vários países. Muita gente fala que esse pessoal está sendo explorado pela França e não sei o que lá. Mas eu já expliquei para vocês que é uma questão complicada isso, porque a verdade é que o franco, o CFA, né? Que é o franco africano, vamos dizer assim, é uma moeda que é estável. E isso é muito difícil ali na região. Governos, a maior parte dos governos ali da África acabam incorrendo no erro de criar a própria moeda e rapidamente perdem o controle dela. O CFA tem um monte de defeitos, eu não estou dizendo que seja alguma coisa perfeita, não. Mas ele tem a grande vantagem de manter a estabilidade dos preços ali, manter a estabilidade da moeda nos países que é usado. Então, não é uma coisa necessariamente negativa, tá? Da mesma forma, é o que faz El Salvador e Equador, que são países que adotaram o dólar. Ou seja, eles abriram mão de ter uma moeda local para adotar o dólar. Isso quer dizer que os Estados Unidos tem um certo poder sobre esses países? Existem. Se o governo americano decidir desvalorizar o dólar, esses países vão sentir particularmente mais fortemente, né? Vão ser mais afetados. Mas a verdade é a seguinte, se desvalorizar o dólar, meu amigo, todo mundo sente, porque o dólar é a moeda do mundo, no final das contas. Então, acaba afetando todo mundo, né? E o plano do Milley é exatamente esse, é dolarizar a Argentina. Reconhecer que a Argentina, hoje, o Milley, tá conseguindo equilibrar as contas, tá conseguindo fazer o Banco Central emitir só o necessário, tá cortando o déficit, demitindo gente. Mas todo mundo sabe como é que funciona isso. Um dia, a esquerda vai voltar na Argentina, amigo. Não tem essa. Igual aqui no Brasil. Um dia, a esquerda voltou, né? Voltou, infelizmente, com o Lula aí, tá aí torrando dinheiro como se não houvesse mesmo, praticamente acabando com o plano real, com essa gastação desenfreada do Lula, né? Então, é aquele negócio, você tem que tomar medidas que resolvam o problema de forma a tirar a possibilidade da esquerda, voltando, estragar a coisa de novo. É o que eu falo, por isso que é tão importante, teria sido tão bom se o Bolsonaro tivesse privatizado a Petrobras, por exemplo. O Lula não conseguiu mexer muito na Eletrobras, mas ele tentou. Ele tentou reestatizar a Eletrobras. Ele tá usando a Petrobras agora pros motivos políticos dele, né? Então, ou seja, se tivesse privatizado a Petrobras, seria ótimo, porque o Lula não conseguiria fazer muita besteira, né? Da mesma forma, lá na Argentina, é uma escolha excelente você dolarizar a economia e acabar com o Banco Central. Mas é lógico, o Milley sabe que fazer isso numa canetada, chegar lá, sentar na presidência e declarar o extinto o Banco Central, ia dar problema. Olha o que ele tá fazendo. Ele tá reduzindo a oferta de pesos, tá diminuindo a oferta de pesos por dois motivos. Primeiro, por quê? Porque a oferta de pesos é justamente a impressão de dinheiro do Banco Central. Então, ele tem que fazer isso mesmo. Ele tem que diminuir a oferta de pesos, por quê? Porque a Argentina tá viciada em imprimir dinheiro. O objetivo dele tem que ser imprimir dinheiro e gera inflação. Então, ele precisa realmente acabar com essa impressão desenfreada de dinheiro. Foi isso, por exemplo, que foi feito aqui no Brasil na época do Fernando Henrique Cardoso. Parar de imprimir dinheiro. Só tem dinheiro agora que é arrecadado de impostos. Então, ele tá diminuindo a impressão de dinheiro, né? E aí, o que tá acontecendo naturalmente? Como a inflação ainda está alta lá, os argentinos têm usado cada vez mais o dólar, né? Então, aqui, ele falava incessantemente sobre como fecharia rapidamente o Banco Central e adotaria o dólar como um medo do país. Porém, ele não pode fazer isso direto, né? Até porque, aquilo que eu falei pra vocês, é importante ter isso em mente. Você ser antissistema é muito bacana, é muito legal. Mas lembra que antissistema é só até o momento que você se torna um sistema. Porque agora que o Milley tá lá, ele é sistema. Ele tem que consertar as coisas. Ele tem que conviver com parte do sistema que tá lá pra fazer o sistema mudar. É muito mais difícil do que meramente criticar o sistema. Criticar o sistema é mole. Eu critico aqui, o Marçal critica ali. Todo mundo critica o sistema, né? Ser antissistema é molinho. O difícil é justamente o antissistema, quando consegue um cargo, quando senta na cadeira de presidente, ou quando senta na cadeira de prefeito, ou qualquer cadeira dentro do governo, ele conseguir mudar o sistema pro que ele quer. E é isso que o Milley tá conseguindo aqui. Com o tempo, isso deve aumentar a quantidade de dólares em circulação e diminuir a dependência do peso, que já perdeu 62% do valor desde que o Milley assumiu o cargo. Mas lembra, por que o peso perdeu o valor depois que o Milley assumiu o cargo? O Milley tá diminuindo a impressão de peso. Mas, cara, não tem como acabar com a impressão de peso imediatamente. Por quê? Porque a Argentina tá viciada nisso. A Argentina arrecada muito menos do que gasta. A Argentina tem um monte de subsídios e funcionários públicos. É um inferno aquilo lá. O Milley tá reduzindo a coisa, mas você não consegue fazer isso imediatamente. Você tem que conviver com o problema. Então, você ainda tem inflação lá na Argentina, ainda tem desvalorização do peso. Mas ele tá cada vez diminuindo mais. E, naturalmente, as pessoas estão indo pro dólar. Estão começando a usar o dólar livremente. O fato de ele ter tirado um monte de amarra que o pessoal colocou no dólar já é uma coisa positiva. Você sabia que na Argentina é proibido ter dólar? Você não podia ter lugar pra comprar e vender dólar? E, no entanto, se você andasse lá por Buenos Aires, nas ruas lá, o pessoal ficava perguntando quer comprar dólar? Quer vender dólar? Não sei o que lá. Já fica o pessoal lá pra comprar e vender dólar, mas é proibido. Só que, lógico, se a coisa é proibida, é mais difícil, né? É mais caro. Acaba dando problema. Agora que ele liberou tudo, o dólar é normal. Você pode comprar, pode vender. Cada vez mais começa a se integrar o dólar à economia argentina, né? E isso é uma coisa positiva, no final das contas. E tá indo no caminho que o Milley quer. No momento que o Milley conseguir equalizar a coisa toda, conseguir botar uma inflação baixa em dólar na Argentina, é só ele cortar e diminuindo cada vez mais o peso argentino até não ter mais. Rapidamente vai virar como é o Uruguai, desculpa, como é o Paraguai e que tem a moeda local do Paraguai, mas ninguém usa na prática, todo mundo usa dólar e coisa e tal. E, em um futuro um pouco mais distante, pode chegar até ao sistema do Equador, né? Ou do Salvador, que usam o dólar diretamente, né? Uma outra alternativa seria a dolarização sem dólar, né? Você botar, como o Menem fez na Argentina numa época, dizendo que cada peso argentino equivale a um dólar e coisa e tal, e funcionou na Argentina durante um período, né? Só que é o problema, você não consegue manter isso imprimindo dinheiro, você tem que cortar a despesa do governo. E há sempre um incentivo enorme pro governo gastar mais do que arrecada. Então é uma solução que não tem jeito. Parabéns ao Milley, tá indo muito bem. Essa ideia é passos graduais pra conseguir vencer o sistema. Não caiam na ilusão de dizer que por que uma pessoa conversou com o pessoal do sistema, negociou alguma coisa, ah, não, foi tomado pelo sistema, virou sistema. Meu amigo, não tem jeito. O seu antissistema só dura até ele tomar posse também. Você acha que ele vai fazer o quê? Vai decretar o fim do governo? Não vai. Vai continuar sendo governo, vai ter que negociar do mesmo jeito, vai ter que ceder. Do mesmo jeito, não tem alternativa. O caminho esperto é esse. Tem que ser inteligente, tem que ir pelo caminho, manipulando o sistema pra chegar no caminho certo. Isso o Bolsonaro fez com muito sucesso aqui no Brasil. Conseguiu reduzir o tamanho do governo aqui no Brasil. Poderia ter feito mais. Eu acho que poderia, mas é difícil dizer, né? É difícil essa coisa. Não é fácil lutar contra o sistema, não. Um absurdo é esse pessoal que tá do lado de fora do sistema se dizendo que o sistema é muito fácil. Criticar o sistema é também fácil. Aqui o sonho de sistema é pra caralho. Mas pode ter certeza. Senta lá na cadeira pra tu ver. Parabéns, Omilei, que tá conseguindo coordenar essas coisas muito bem. Daqui a pouco, vamos ver o fim do Banco Central argentino. Olha que lindo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.